Agora eu falo sobre um caso que é no mínimo revoltante. Um idoso, 63 anos, foi preso ontem após abusar sexualmente dos próprios netos, duas crianças de 11 e 9 anos. Isso aconteceu em Monte Santo de Minas, no sul do estado. Segundo os relatos das crianças sobre os abusos, são assustadores e estariam acontecendo desde 2019. Vamos ver mais detalhes na reportagem da Maria Natália Selvati. Balança aí. O homem de 63 anos foi preso na zona rural de Monte Santo de Minas, no sul do estado. Ele é suspeito de abusar sexualmente de dois netos, uma menina de 11 anos e um garotinho de 9 anos. Os abusos estariam acontecendo há pelo menos 6 anos, desde 2019. Segundo a polícia, quem descobriu os abusos foi a mãe das crianças e filha do suspeito. Ela é uma mulher de 33 anos. Isso teria acontecido no final de outubro, durante uma conversa mais íntima com a menina. Nessa conversa, a criança teria se sentido confortável para falar com a mãe. Minha mãe estava conversando com a filha sobre determinados assuntos dos outros e ela decidiu nesse momento por confessar os fatos, entendeu? Segundo o registro da PM, além de abusar com frequência das crianças, o idoso dizia para os netos que eles nunca poderiam falar ninguém sobre o acontecido, para que ele não fosse preso. As crianças, então, não teriam falado nada antes, por pena do avô. No hospital, o médico confirmou os abusos e a Polícia Civil começou as investigações. Desde que a família descobriu, o suspeito teria se escondido na zona rural do município, em um cafezal. A polícia, então, após colaboração dos familiares, conseguiu encontrar e prender o homem. Para os policiais, o suspeito disse que teria se escondido por medo de retaliação. No dia 5, nós já tínhamos localizado o autor, que ele estava embrenhado no meio do mato. E pedimos um auxílio, uma celeridade, junto com o Ministério Público e o Poder Judiciário, que saiu. No dia 6, a gente conseguiu já concluir a prisão do autor e concluir totalmente o caso, repeteram para a justiça. E a gente fez o cerco, bloqueio, né? E ali, conseguimos ele chamar nele e ele veio. E, assim, a partir do momento que a polícia pôs a mão nele, ele falou que ele estava se escondendo com medo de alguma retaliação familiar e de alguns populares da nossa região aqui, que realmente houve uma comoção popular muito grande, muito grande mesmo. Então, ele disse que ele estava com receio e, quando ele viu a polícia, ele quis se entregar porque estava garantido a proteção dele, né? Ainda segundo a polícia, o homem trabalhava como cuidador de idosos. Nas redes sociais, ele não era tão ativo. As últimas publicações feitas em 2021 foram fotos dele e também manifestações religiosas. O inquérito foi concluído e agora ele está no presídio de Monte Santo de Minas. Ele vai responder por estupro de vulnerável. As crianças, por opção da família, estão na casa do pai, em Guaranésia, também no sul de Minas. Na investigação, ela combinou com dois crimes ali analisados, que é de chamar de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Decreto-Lei 2848, tá? De 1940, que é o Código Penal. As penas mínimas são de 15 anos, então, assim... E ainda assim, foram crimes cometidos ao longo de vários tempos. Então, assim, tem muita coisa para ser analisado no crime de pena. Mas eu acredito que uma pena vai ser bem alta, com pena mínima aí de 15 a 30 anos de prisão. E o senhorzinho, né? 63 anos, ficar mais 20 anos aí. Não vai viver mais 20 anos, não. Está só o pó da rabiola, você viu o tipinho dele? Agora fazer isso com os netos. Com o neto, porque ele... E se faz, se é desde 2019, nós estamos em 2024. Fez isso com o neto, porque na época tinha 4 anos e o outro tinha 6 anos, gente. Pelo amor de Deus, o que que faz com um caboclo desse? Olha lá. 20 anos de cadeia. Vagabundo. 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 Vagabundo.